Olá, olá, foi. Agora foi, gente. Agora foi. Gente, vai conseguir. Voltem lá para o YouTube. Voltem todo mundo para o YouTube, gente. Está tudo certo agora. Morei, como que é? Morei entre Estrelinhas, Carluchias. Gente, vamos lá agora para o YouTube. Vem todo mundo aqui para o YouTube. Voltou aqui. Conseguimos nos reconectar. Dá para ver o link daqui. Gente. Sim, eu coloquei, eu escrevi aqui. Gente, agora deu certo. Vanessa, Lilica Arte, vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Dá um dedinho aí. Gente, corre aqui para o YouTube. Agora deu certo. Estão me ouvindo, tá? Para a gente começar a nossa live. YouTube. Pelo amor de Jeová. Agora está certo, Rosana. Vem aí. Agora está ok. Beleza. É isso aí, gente. Graças a Deus. Gente, agora, quem está aqui no YouTube, corre aqui para o... Aliás, quem está aqui no Instagram, vem para o YouTube, que eu já vou encerrar aqui. Foi só para chamar vocês. Robes, entra... Tem o link na minha bio aqui, ó. No link da bio do Instagram, você clica, vai direcionar para o YouTube, tá bom? É isso aí. Ângela, lindona, entre aqui, gente. Estão chegando todos aqui. Sejam bem-vindos, meus amores. Gente, olha que sufoco, pelo amor de Deus. Eu vou falar bem a real para vocês. Hoje, praticamente, não acontece essa live. Ontem foi um sufoco para eu resolver a questão com a plataforma da Hotmart, para o lançamento do curso, né? E, enfim, no final das contas, eu fiquei até uma hora da madrugada aqui. E quando eu terminei de finalizar tudo, achei que estava tudo certo. Eles me falam que daqui três dias, poderia liberar o curso só daqui três dias. Aí eu falei, pronto, vou ter que cancelar a live, gente. E o negócio acontecendo, e as coisas, né? Bem, gente, vem para cá para o YouTube, tá? Voltei de lá agora. O som está sem som para mim. Agora já voltou, Eva. Já voltou ao normal, já. Juliana, seja bem-vinda. Gente, entra aqui no YouTube, porque é no YouTube que eu vou conseguir linkar, vou conseguir colocar o link para quando vocês forem fazerem, terem acesso ao curso, tá bom? E aí eu vou explicar certinho o que nós vamos fazer. Gente, hoje aqui na nossa live, nossa live de lançamento da Bebe Saria e sua turma, eu estou perdendo aqui a virgindade aqui no YouTube, porque eu nunca fiz live aqui no YouTube, gente. Eu fui tentar fazer pelo celular, não deu certo. Eu tive que pegar o computador do Tom, porque o meu, a imagem não é tão boa quanto a dele. Enfim, gente, teria tudo, absolutamente tudo, para dar errado, tá? Então, assim, não deu certo o negócio da plataforma do Hotmart, como eu achei que ia dar. Eu fiquei até uma hora da manhã. Hoje, todo eu mexendo nessas coisas. Chegou agora na hora do vídeo, travou, não teve som. Enfim, se fosse em outras circunstâncias, né? Ou em outra situação, ou algum tempo atrás, sabe o que eu ia fazer? Eu ia desligar, cancelar, tchau, benção, e ia embora. Mas não, hoje eu tenho a consciência de que as coisas são como elas têm que ser. Elas acontecem como têm que acontecer, não é verdade? Então, estamos aqui, tá? Então, quem está no Instagram, corre aqui, que eu já vou fechar aqui no YouTube, tá bom? É, no Instagram, vou ficar aqui só no YouTube. Patrícia, Marta, Telecláudia, Simone, aqui estamos tudo, vai dar certo. Amém, Simone. E, gente, é isso, tá? Então, assim, eu vou me despedir do pessoal aqui do Instagram. Gente, venham para cá, para o YouTube, que vai ser uma live maravilhosa. Olha só o que nós vamos aprender hoje. E eu quero contar tudo para vocês em primeira mão, como é que vai ser esse curso maravilhoso. Olha os meus bebês aqui atrás, ó. Ó, os meus bebês. Ó, quem está aqui. Gente, então, partiu. Beijo, corre para o YouTube. Eu vou só desligar aqui, tá, gente? E aí? Pronto. Vamos aqui agora, somente para o YouTube. Então, sejam todos, gente, todos vocês muito bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vocês viram que deu um tilt, saímos, entramos. Então, mas estamos aqui, gente. Estamos aqui com tudo isso que vem acontecendo na minha vida, essa fase de transformação. Quem está me acompanhando já há um tempo, aí sabe, né, gente? Toda essa vibe que eu venho sempre falando aqui, sempre pregando, sempre, enfim, de alguma forma motivando vocês. Então, eu estou vindo aqui hoje, especificamente hoje, no lançamento do meu curso, que é um curso muito desejado. Foi um curso feito com muito amor, com muito carinho, sabe? E essa foi uma turma especial, porque eu quis fazer diferente. Eu coloquei numa plataforma da Hotmart, eu quis fazer a live no YouTube, eu quis fazer algo diferente, para que cada vez eu possa fazer melhor. E muitas coisas aconteceram, gente, de modo que poderia dar tudo errado. Tudo. Começou a atropelar, começou a não dar certo. O próprio, quem estava me acompanhando agora aqui no YouTube, né? Enfim. Cara, eu poderia ter desligado isso aqui e falado, gente, amanhã eu volto, volto outro dia, volto outra hora, mas não. Eu aprendi que a qualidade do vencedor é nunca desistir. Então, se você quer alcançar o seu objetivo, se você deseja, se você almeja algo na sua vida, você vai ter que persistir. Porque as lutas, gente, elas vão vir. Não é porque eu estou, a pessoa, ou eu, ou você, ou seja quem for, está em busca de uma melhora pessoal, espiritual, seja lá qual for, que a sua vida vai ser um mar de rosto. Não. As tribulações vão vir, as perrengues vão vir. E é isso aí, gente. Vamos curtir o vídeo, vamos curtir essa aula que vai ser maravilhosa, vai ser um lançamento lindo, né? Então, aqui, ó. Bebê, vitória. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se dá pra ver aqui por causa do reflexo. Olha, gente. A vitória. Que coisa mais linda. Então, é isso aí, Patrícia. Porque vai ser sucesso total. Vai ser sucesso, gente. Porque quem determina o que vai dar certo na sua vida é você. Quando você entender que é de dentro pra fora, que tudo se realiza, fechou. Então, o que eu fiz? Com todas as adversidades aqui, travou, coisou tudo aí, o que eu fiz? Vou continuar pleno, lindo aqui pra vocês, em respeito, amor, carinho por vocês que estão aqui me acompanhando, né? E olha só, que coisa linda, gente. Olha, esse aqui é o huguinho que vocês já viram. Deixa eu colocar aqui pra tirar o reflexo, né? E todos os meus bebês. Gente, então, hoje, é uma data muito especial por conta desse curso, né? Então, eu vou deixar o link, daqui a pouquinho eu vou fixar o link pra quem já quiser, depois da live, comprar, adquirir o curso, tá bom? Enfim, vamos agora aprender o nosso sapatinho. Então, gente, como que vai ser essa live de hoje? Hoje, eu vou ensinar essa live. Isso aqui, gente, que eu vou ensinar essa live hoje, é um curso meu, um curso pago, tá? Que eu tinha, quando eu tinha loja lá no Elo 7, né? A loja, ela tá paralisada, e aí, por conta do site, né? Que eu tô tendo o site agora. Esther Magda, é isso mesmo. É isso aí, gente. Boa noite. Um curso pioneiro, bora aprender. Bora. Gente, Simone é maravilhosa. Ela faz umas bonecas lindas. Ela tem um trabalho lindo. Muito obrigado pelo carinho, você é uma pessoa extremamente linda, de alma, de áurea, de tudo. Ela é linda em todos os aspectos. Muito obrigado pelo carinho, Simone. Leila, meu amor! Bonecando-os com amor. Gente, então, ó, a nossa live de hoje vai ser isso aqui, ó. Olha esse sapatinho, gente. Olha esse mocacinho. E aí, eu vou tirar aqui, pra mostrar a vocês, tá? Olha só. Esse aqui é daquele peludinho, tá, gente? Daquele couro. Esse aqui é em couro, tá, gente? Boa noite, Sandra! E esse aqui, gente, ó. Essa aqui é uma base feita em epóxi, tá? Que você vai modelar de acordo com o tamanho da sua boneca. Lá, aqui no... Eu acho que no YouTube, no Instagram, no YouTube, tá? Tem um vídeo que eu ensino a fazer passo a passo essa base. Que pra você fazer sapatinho de couro é bem legal, que ela ajuda bastante. Gente, tem 30 e poucas pessoas. Só com 12 que curtiram o vídeo. Bora prestigiar. É isso aí, Patrícia! Dá like nesse negócio aí, gente. Aperta esse dedinho joia que tem aí. Aperta, porque aí o YouTube, ele vai entender que é um conteúdo de relevância. E isso vai dar mais engajamento. E eu quero constantemente estar aqui agora no YouTube, porque a imagem é maravilhosa. Aqui é tudo... Olha como é amplo aqui, gente. Eu vou até dar uma abaixadinha um pouquinho aqui pra vocês verem melhor, tá? Então, gente, o que que acontece? Você... Eu, no meu caso, pra fazer esse mocassim, eu vou ter que usar essa base aqui, tá bom? Ó, ó. Essa base em epóxi. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o meu arsenal de pezinhos. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tudo é pezinho. Esse aqui foi meu primeiro, gente. Que é o das bonecas maiores. Foi o meu primeiro. Deixa eu abaixar um pouquinho a luz aqui. Esse foi o meu primeiro, gente. Que é de madeira. Que eu fiquei uma semana quase esculpindo isso aqui. Eu colei uma madeira na outra, ó. Porque eram meus sapatinhos maiores. Na época fazia base naquela boneca russa. Então, aqui eu tenho vários tamanhos, gente. São vários tamanhos, ó. Tamanhos, formatos. Então, com essa base, vocês vão fazer o sapatinho que vocês quiserem. Então, aqui, gente. Esse mocassim é um curso que eu estou abrindo hoje, com todo amor, com todo carinho, pra vocês aqui. E como que vai funcionar essa live, gente? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Essa live, ela vai ficar salva, tá? Até sexta-feira. Isso. Até sexta-feira, essa live vai estar salva, tá? E eu vou disponibilizar pra vocês, após, tá? Lá no site. Você lembra sempre que eu faço a live, né? E eu disponibilizo o molde lá no site, tá bom? Então, eu vou disponibilizar o molde lá no site, desse tamanho aqui, tá bom? Até sexta-feira também. Por quê, gente? Porque esse curso é um curso pago. E esse curso, ele vai servir, na verdade, ele vai ser um brinde, um bônus, que eu vou estar dando pro pessoal que comprar o curso da BBC em sua turma, a partir de hoje. Porque é turma com... Turma... Como é que eu vou dizer? É turma limitada, tá? Ela vai fechar esse acesso à compra. Então, não é um curso que vai estar vitalício pra comprar, tá bom? Então, ele vai estar... Como diz... Ele vai estar por um tempo. E aí, eu vou fechar carrinho. Então, hoje, eu vou abrir a partir de hoje pra venda oficial do curso da BBC Sarinha e sua turma. E aí, gente, lá tem vários bônus. Um primeiro bônus, que é o sensacional, é esse aqui, ó. Né? Que é a versão maior, né? É que a luz, gente, bate reflexo aí. Essa é a versão maior, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo... Aí, ó. Essa é a versão maior da BBC Sarinha, tá? Ela é um bebê todo articulado, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina que vem e que passa. E aí, gente, esse bebê, ele veio a partir dos meus outros nenéns aqui, ó. Olha que coisa linda essa aqui, gente. É a Estelinha. Olha a Estelinha, que coisa mais linda, gente. Essa pretinha, coisa mais linda. Olha que fofa, gente. Como você faz a base de epóxi? Com dura epóxi. Eu tenho um vídeo, Edna, tem um vídeo aqui no YouTube que eu ensino a fazer, tá? Que eu ensino a fazer essa base, tá bom, gente? Por quê? Porque você depende do tamanho do pé da boneca. Esse aqui, gente, o que vai acontecer? Essa aula que nós vamos fazer hoje, essa live vai estar disponível até sexta-feira. Depois eu vou tirá-la do ar, tá bom? E o curso vai estar sendo migrado para quem comprar o curso da Bebe Sarin, sua turma, vai ter três versões de molde, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o molde P, que é para os bebezinhos, que é o mocassim que você vai poder fazer para os bebezinhos, que fica a coisa mais linda desse mundo. E esse aqui é a versão G, que é o mocassim que você vai poder fazer para a Bebe Sarinha, para a Bebe Vitória. Gente, vai ser live, nós vamos ter duas lives, duas aulas, na verdade, ao vivo, exclusiva para quem fazer parte dessa turma, que eu vou estar ensinando um look exclusivo só para quem está no curso. Quem vai ter acesso a essa versão maior é só quem está no curso. Márcio, eu já fui aluna sua, eu já... Isso, gente, compartilha aí. Pega esse aviãozinho aí e compartilha, galera. É isso aí, ó. Pega esse aviãozinho, vai compartilhando para o povo aí, tá? E a nossa live vai ficar maravilhosa, vai ficar gravada aqui até sexta-feira, tá bom? Eu já fiz um biscuit depois. Então, o biscuit, Simone, o que acontece? Para essa base, para esse mocassim, ele pode até usar, porque eu não preciso molhar o couro. Eu, futuramente, vou lançar um curso de sapatos modelados, que é aquele sapato realmente igual um sapato de ser humano, só que em versões menores, e é um curso que é todo em couro, acessório, bolsinha, vou ensinar a fazer várias mochilas, pochete, enfim. Vai ser um curso de sapatos e acessórios em couro. E para isso, vocês vão precisar dessa base, em epóxi. Pode ser feita em epóxi, que é Durepoxi, a marca, acho que chama Durepoxi, e pode ser feita também num material que chama Polymer Clay, que é um material que é tipo uma argila, você modela ele, ele não endurece. Ele só endurece quando você coloca no forno a 180 graus, aí ele endurece igual uma pedra. Entendeu? Então, gente, esse curso, que é o curso desse mocassim, em três tamanhos, esse aqui é o tamanho M, que é o que cabe nas minhas outras bonequinhas, que é no Joaquim e tal, que é um tamanho de... Deixa eu ver a medida dele aqui, de três centímetros e meio, tá? O outro, ele é menorzinho, e esse aqui é o maiorzinho, tá? Esse é o de cinco e meio, o maior é de cinco e meio, e o menor é de três centímetros, tá? Que é para os bebezinhos. Então, só quem comprar o curso, quem entrar nessa turma da Bebe Sarinha, tá? E a sua turma vai ter acesso aos três moldes, e eu vou estar disponibilizando como bonificação esse curso lá para vocês, tá bom? Você tem que mudar o horário, pois em Portugal é muito tarde. Ah, Hilda, verdade! Vamos ver, vamos estudar isso para a gente poder mudar. Me fala aí qual que é o horário legal para você também, para você não perder a nossa live, tá bom? Gente, então vamos lá, que daqui a pouco eu vou no meio de tudo isso falando com vocês aqui. Então, esse vai ser o mocassim, tá? Que nós vamos fazer. Coisa mais... Olha a pipoca, gente. Latina. A da minha mãe. Eu peguei, gente, deixa eu pegar o couro aqui, eu peguei esse couro aqui, gente, esse mocassim usa um pedacinho mínimo, 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 mínimo. Já me perguntaram se eu vou vender couro no site, gente, eu vou ver no meu fornecedor se eu consigo lá uns pedaços, os detalhes para poder fornecer para quem quiser fazer, comprar o couro, tá? Que mais? Quero fazer... Oiê, eu já fiz o biscuit. Ah, tá, já li o seu, Simone. Então, o biscuit, o que acontece? Ele não pode molhar, Simone, porque senão ele amolece, né? O biscuit não tem essa durabilidade igual o epóxi ou igual o polimer clay, ok? Quero fazer... Dos sapatinhos? Boa noite. Carla Macedo, dos sapatinhos? Como assim, Carla? Faz a pergunta aí, que eu não entendi. Dos sapatinhos. Então, eu vou usar um couro, tá? É couro-couro, tá, gente? Ah, aprendendo com a da Nikita. É couro-couro, tá, gente? Isso aqui é couro, tá? Não é sintético. Pode testar fazer com sintético, só que o sintético é muito fino, gente, então ele fica ruim, porque ele fica muito mole. E aí vocês vão entender quando eu começar a fazer aqui. Então, o que que eu fiz, gente? Eu peguei o molde, o molde vem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem em quatro partes, tá? Ele vem à base do corpinho, tá? Do sapatinho. Ele vai vir com a parte superior, tá? É a parte de cima, aqui do mocacinho, ó. Essa aqui é a base do corpo. E aí, gente, vai ter a parte interna, que ela é um pouco menor, tá? Que é como se fosse a palmilha do sapato, tá bom? E vai ter a parte da sola. Então, são quatro pedacinhos, que aí a sola eu tô fazendo aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar, eu já cortei, eu já adiantei aqui, né? Você vai pegar, gente, o molde, ó, ele tá todo marcadinho aonde você tem que costurar, tá vendo, ó? Todos esses pontinhos, aqui é o meio, ó, tá vendo? eu coloquei aqui, ó, no meu molde, deixa eu ver se eu consigo ver, e marquei com a caneta, ó, fui marcando, fazendo os pontinhos e marquei o centro, tá? Aqui atrás, gente, eu fiz quatro marquinhas, ó, porque eu preciso já furar isso aqui, pra poder já usar, e aí, como que eu furo isso aqui, gente? Ó, eu furo com esse furador, pode ser com uma agulha, com uma agulhão, qualquer coisa, pode ser jeans, talvez se você impermeabilizar esse jeans com termolina, alguma coisa assim, pode, você pode testar, eu nunca fiz com tecido ou com sintético, tá, gente? Eu só fiz com couro mesmo. Que material você usa na sola da palmilha? O próprio couro, tá, gente? Isso aqui é couro, tá? É couro, a solinha, e a, a, o que seria a sola, essa que seria a palmilha, eu uso um outro tipo de couro, que é couro também, você pode usar aqueles emborrachado também, só que é fininho, tá? Você vai ver que ele dá um acabamento mais, é, delicado. Jeans mais grosso, pode ser? Pode, tenta impermeabilizar o jeans, tá? Passa termolina nele, e aí você corta pra ele não desfiar, porque o jeans desfia, né, é um tecido, então toma cuidado com isso, tá bom? Então aqui, ó, o que que eu fiz, gente? Ó, tá vendo que tá marcadinho? Eu vim com isso aqui, ó, peguei, e furei, ó, furei um por um, vou ver se vocês conseguem, aí ó, tá vendo? Furei um por um, e aqui na parte de trás eu fiz quatro furinhos também. Por quê, gente? Porque se você pegar direto com a agulha, é duro, muitas vezes o couro, tem couro que é mais macio, mas esse couro aqui é um pouco mais, ele é mais encorpadinho. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó, porque na minha, no meu molde, gente, tem a base, tá vendo? Ele tem os buraquinhos que é pra você vir aqui, ó, e marcar os furinhos, tá bom? Então aqui você faz isso. O que que eu fiz, ó, vou mostrar pra vocês pra ficar mais prático. Eu tô desenhado aqui, ó, essa parte superior, tá vendo? Que é essa aqui, ó, eu peguei ele, coloquei aqui, ó, e fiz, gente, um risquinho em cima de cada pontinho, que é onde vai ser o furinho, tá vendo? Feito isso, eu tirei, né, o papel e marquei com a caneta em cima e marquei o meio. Principalmente, gente, marca o meio, tá? Pra ele não entortar, pra ele não ficar torto, tá bom? E aí eu fui, cortei e furei, tá? Aqui também ele já tá furadinho. Aí, o que mais que eu vou precisar aqui, ó, como eu quero um detalhe, um acabamento, vocês vão ver, ó, que aqui, tá vendo? Tem essa tirinha, ó, tem essa tirinha, né? Então, essa tirinha, de preferência, tem que ser um couro bem fininho, aí pode ser um sintético, pode ser um material que seja bem fininho, não pode ser um couro muito grosso, tá? Pra não dar volume na hora de a gente fechar a solinha aqui, ó, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Vocês também vão utilizar uma caneta permanente, ou uma canetinha, não sei, mais mão de blogueira que aparece melhor. Aqui, gente, vamos ver se aparece aí, aparece? O furinho? Aí, ó, e aí, vocês vão utilizar, essa aqui é aquelas canetas permanentes, tá? Por que que eu vou usar isso, gente? Pra dar um acabamento, tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó, que é pretinho, tá vendo? Dá pra ver aí, ó, acho que aqui nem precisa mão de blogueira, né, gente? Ó, tá vendo? Ele é marrom, deixa eu colocar aqui, senão eu me mancho, ó, e aqui ele tá pretinho, vocês conseguem ver aí, gente? Uma camurça nessa tirinha, pode ser? Pode, tem umas camurcinhas que você já compra, né, a tirinha, aqueles corinho que já compra em tirinha, de rolo assim, dá pra usar também, tá? Ou também, se não quiser colocar também, não precisa, tá, gente? Eu coloco porque eu acho que dá um detalhe, fica com mais cara de mocassi mesmo, de sapato de gente. E aí eu vou pegar essa caneta permanente, gente, e vou fazer um acabamento aqui na borda, ó. Eu vou pegar o que eu não fiz, ó, vou mostrar pra vocês a diferença. Ó, esse tá pintado, e esse não, dá pra ver a diferença? Ó, tá vendo? tipo borda italiana, Esther, é isso mesmo. Só que como a gente não vai fazer borda italiana nisso aqui, a gente faz com a canetinha. Então, eu venho aqui, ó, e pinto a beiradinha, pra dar um acabamento, gente. Ele fica muito lindo quando você faz esse acabamento. Marcio, não quero fazer, tudo bem, não precisa fazer, mas eu acho que ele dá um aspecto mais cara de sapato mesmo. E essa caneta aqui, ela seca bem rapidinho, tá, gente? O Tom também usa isso aqui nos couros dele. Inclusive, essa aqui é dele, porque a minha eu não sei onde tá. Ó, pintei, ó, conseguem ver aí? Deu pra ver, né? Tipo o borda italiana, dá pra ver. Então, eu fiz isso, nessa parte aqui, pintei de preto, e aqui, ó. Aqui na parte de baixo, não preciso, porque a gente vai entortar isso aqui, a gente vai colar a solinha. E aí, eu fiz também aqui, ó, tá vendo? Esse é o avesso do couro, aqui é a estampa, e aí, eu fiz aqui, ó, pretinho, Dá pra ver aí? Então, eu fiz isso pra dar esse acabamento. Nesse aqui, eu não quis fazer, porque ele tem um fundo branco, ó. Mas esse aqui, como tem um fundo escuro, eu quis fazer. Por isso que eu falei que não é obrigado a fazer, mas eu gosto, principalmente na sola. Esse aqui, ó, na sola, eu fiz o acabamentinho pintadinho preto, tá? Mas eu não fiz no couro aqui. Beleza, feito isso, eu vou pegar agora aqui, ó, tá marcado o meio, tá vendo? Então, gente, após a live, eu vou estar disponibilizando o molde do tamanho M desse sapatinho. Lembrando que essa live e os moldes vão estar disponíveis até sexta-feira, tá? Depois, só quem comprar o curso da Bebe Sarinha, que vai ter acesso aos três tamanhos de molde, tá? Pra poderes, às vezes, fazerem isso aí também nas bonecas de vocês. Então, aqui, gente, eu vou encontrar, ó, meio com meio. Lembra que eu marquei aqui, ó? Marquei o meio aqui e marquei o meio aqui. Deixa eu marcar mais forte. Pra vocês entenderem qual que é o furinho. Tá vendo aqui, ó? Marquei o meio, tá? E aí, gente, vocês têm duas possibilidades de linha que vocês podem usar. Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês vão usar linha de nylon, normal, essas linhas de costurar couro, de sapateiro, de tapeçaria. Essa aqui, gente, é um fio 30. Ela é mais grossa, tá? Então, essa é um fio 30, ok? Você pode usar ela, tá? Ou você também pode usar o cordão encerado. Só que aí, o cordão encerado, você vai deixar uma linha só, porque ele é bem grosso, tá? Então, dependendo do couro, se é um couro muito molinho, Nancy Soto, seja bem-vinda. Se é um couro muito molinho, gente, ele vai, ele fica muito grosseiro, tá? Então, aqui, ó, esse couro meu, ele é bem durinho, tá bom? Cadê o meu negocinho? Então, eu vou começar aqui, ó, do primeiro furinho para o primeiro furinho, ó. Então, primeiro, eu preciso travar essa linha aqui nesse corpinho, ó. Eu venho aqui, eu vou ver aqui, ó, opa, ó, tá vendo? ele é bem grossinho, gente. Nesse caso, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci meu isqueiro, opa, deixa eu pegar meu isqueiro aqui, ó, eu vou precisar de um isqueiro, porque essa linha é de nylon, né? E aí, o que que eu faço, gente? Eu vou dar um nó aqui, ó, para prender, para ele não passar pelo furinho, e depois eu vou derreter. Ó, deixa eu pegar minha tesourinha. E aí, se você quiser derreter esse nozinho aqui, ó, tá vendo, ó, eu dei um nó e derreti ele aqui, ó, para não fazer volume, tá bom? Rosana Grigio de Almeida, muito lindo, obrigado! E agora, eu vou pegar aqui, ó, tá? E vou colocar, deixa eu colocar aqui do lado avesso, como se fosse, ó, meio com meio, correto? Então, eu vou começar por essa pontinha, esses furinhos aqui, ó, e aí eu vou fazendo assim, ó, dando ponto de baixo para cima. Nesse caso, gente, como eu falei, a linha é grossa, tá? Vocês podem usar essa linha de nylon aqui, para não dar tanto trabalho. Então, por isso que tem que estar furado antes, com a basezinha do sapatinho, porque, ó, tá vendo? Passei aqui, ó, agora eu vou vir aqui atrás e colocar nesse furinho aqui, ó, que é o segundo furinho, tá vendo? Deixa eu achar aqui. Aí, ó, segundo furinho. Aí saio aqui, atravesso, e aí eu vou ajustando, tá, gente? ó, vai ficando assim, ó, eu vou vir aqui agora, passar no segundo furinho dessa parte do peito do sapatinho, e passo aqui, ó, eu acho, como esse corinho aqui, ele é mais durinho, a cordão encerrada, ele fica mais bonitinho, ó, tá vendo? Então vai ficar aquela costurinha igual, né, igual um cacinho mesmo, que eles fazem aquelas costuras à mão, gente, tem uma galera que faz umas bolsas lindas à mão, então vou vir aqui, ele é durinho, porque o buraquinho é pequeno, né, gente? E aí você vai ajustando, tá? Passei aqui, então como ele tem a mesma quantidade de buraquinhos, tanto nessa parte aqui, nesse retângulo, gente, ele já tá começando a dar forma, ó, olha isso, gente, ele já começa a dar forma, tá vendo? Então aqui, agora eu vou encontrar o meio, né, que é o meio com meio, o buraquinho, vocês estão conseguindo entender aí, gente, como que funciona a dinâmica? Vai costurando aí, ó, e aí, gente, vocês vão apertando a linha, tá? Ó, vocês podem, gente, aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazer isso, ó, ele parece que ele é alto, tá, gente, mas depois nós vamos dobrar isso aqui, porque tem a parte da sola, né, então aqui, ó, tá vendo? Ó como vai ficando por dentro, ó, quase invisível. Gente, esse mocassim, fica um charme, do charme, do charme. Ele fica muito fofo. Então eu vou costurar aqui. Gente, no curso, eu mostro bem detalhadamente, tá? que fica uma câmera em cima. Então, para você que quer aprender a fazer a bebê sarinha, os looks com o sapatinho, ó, o que eu estou fazendo? Para apertar, gente, eu estou vindo aqui e estou puxando, ó, eu estou enfiando a agulha aqui dentro dessas laçadas, ó, e vou puxando para apertar, tá, gente? Ó, tá vendo? Para ele ficar justinho. Hilda Pereira, o seu charme, obrigado, lindona. Você que é uma maravilhosa. Ó, tá vendo? Olha, gente, já está formando aqui a ponta do sapatinho. e aí? Gente, eu não sei se é um trator, não sei o que é que tem lá fora que está tremendo tudo. Ai, gente, olha, vou falar para vocês a real, hein? Por pouco, mas é porque a gente tem que ser persistente mesmo, porque as coisas vão acontecendo, gente. E se a gente prega amor, amor a gente recebe, né? É isso aí. Ó, tá vendo? Vou fazer a última voltinha aqui e aí eu vou arrematar para depois derreter esse couro aqui, ó. Olha aqui, gente, que fofo que fica. Ó, durinho. Tá vendo, gente? Olha aqui que coisa mais linda. Estou até sonhando com o bebê Sarinha. É tão ansioso que eu estou para o curso. Gente, já já vou liberar o link para vocês aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? Essa é a ponta dele, ó. Aqui por dentro. E aí você vai arrematar aqui, tá, gente? Um ponto. E aí depois você vai derreter esse... Essa linha inserada, tá? Eu vou vir aqui, vou puxar. e eu vou cortar a linha, ó. Vou vir aqui, ó, e vou derreter, né? Porque o fio inserado ele é de nylon. Ó, tá vendo? Agora eu vou costurar a parte de trás aqui do mocassim, gente. Ó, tá vendo? Ele vai ficar assim, depois ele vai vir a forminha dele. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar a mesma linha, vou fazer a mesma coisa, vou vir de baixo, é, porque eu quero dar dois pontos, vou vir de baixo para cima e vou fazer uns pontos cruzados assim, Aí eu venho, dou um nó aqui na ponta do cordão inserado, bem na pontinha, tá, gente? Porque depois eu vou cortar e vou derreter essa ponta. Então, aqui, ó, essa é a parte de cima, eu vou começar daqui de baixo, tá vendo que tem uns furinhos, aqui, ó, vou começar de baixo, ó, de baixo, ó, tá vendo? Coloquei a linha aqui, aí você já corta o excesso e já derrete para achatar essa linha aqui, ó, derrete e aperta, ó, tá vendo? saiu aqui fora e aí eu começo o meu ponto fazendo o mesmo processo, indo, né, por cima, essa agulha está grossa, ó, primeiro, gente, eu só costuro, depois eu coloco um de frente com o outro, tá? depois eu vou apertando o ponto e aí vocês vão ver que fica uma graça, fica igualzinho, adoro esses manuals, fica uma graça, gente, uma graça, isso, ó, opa, gente, acho que se parar, pensar, dá até para fazer para criança isso aqui, sabia? ó, aqui, aqui, então, estou saindo aqui, estou só prendendo a parte de trás, tá? Ó, já mostro para vocês aí, é que essa minha agulha aqui, gente, ela é muito grossa, por isso que dá esse trabalhão aqui, tá? e a linha também, que está bem grossa, porque eu estou usando o cordão encerado, ó, o que você vai fazer, gente, está vendo aqui, ó, ele vai ficar levemente diagonalzinho aqui, ó, adoro esse manual, Idades, verdade, demorei para encontrar, parabéns, sucesso, Irani, obrigado, amor, pode mesmo, ó, está vendo, gente, e aí falta o último pontinho, que aí você vai dar esse arremate, e vai fazer a mesma coisa, gente, vai vir aqui, e derreter, na parte de cima, ou, deixa eu já mostrar para vocês, que eu não peguei meu alicatinho, ó, você ajeita ele aqui em cima, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, isso, eu vou sair no mesmo buraco, gente, lá em cima, deixa eu ver se vocês conseguem ver, está vendo, do outro lado, adorando suas crianças, obrigado, opa, dei uma volta errada aqui, espera aí, gente, deixa eu sair com o orfinete aqui, eu dei uma volta errada, gente, a bebê Sarinha, está linda, o curso está maravilhoso, foi preparado com muito carinho para vocês, quem entrar nessa turma agora, vai amar, esse curso, vai se apaixonar, ó, gente, o que eu fiz? Eu saí aqui de novo, está vendo? Lá no comecinho, agora eu vou pegar o buraquinho de baixo aqui, ó, e aí você vai ver que ele vai ficar tudo cruzadinho, fica muito fofo, quando a linha é mais fina, ele é mais fácil, tá, gente, como eu quis fazer com essa aqui, ó, ele dá mais trabalhinho, mas fica bonitinho, e eu gosto, adoro manualidades, a gente tem que gostar, né, porque, se a gente não gostar, a gente não vai trabalhar com bonecas, pronto, fiz dois arrematezinhos aqui, diferente, ó, ficou dois Zezinho aqui fora, eu poderia ter feito mais um aqui, tá vendo? Ele fica aqui atrás, preso, e aqui já é o mocassinho, gente, ó, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou cortar, e vou derreter essa linha, pronto, ó, derretido, tá, e agora, que vem a sacada, então agora eu vou precisar da minha base, chamo o secretário para passar as ferramentas, nem fiz, foi eu que falei, ó, aqui, gente, tá vendo? Agora eu vou colocar a base, porque esse molde aqui é para essa base, quando eu fiz, então eu venho aqui, ó, ajeito, certinho, aonde eu quero, ó, tá vendo? e ó o tanto que sobra lá dentro, então aqui, o que que a gente vai fazer? Tá vendo aqui, gente? Coloquei a base, por isso que é importante ter a base, gente, porque senão fica ruim, para a gente poder manusear, né, fazer todo esse trabalho, então, certifique-se, gente, que tudo lá dentro está à mesma altura, tá? Então você vai vir agora, pegar a solinha, né, a palmilha, aqui no meu caso é amarela, e você vai jogar lá dentro. O nosso sapatinho, gente, ele não tem lado direito e lado esquerdo, tá? Caso você queira fazer aí no seu, você pode fazer, tá? Mas no meu aqui, como ele é muito pequenininho, ele não tem, tá bom? Ó, o que que eu fiz aqui, ó, vou colocar aqui a palmilha, aqui dentro, deixa eu só encaixar aqui, ó, coloquei aqui dentro, tá? Eu peguei ela aqui, ó, essa parte bonitinha, que é a parte lisa do couro, né, que é a estampa, ou, essa base é de madeira? Não, é isso aqui, ó, esse aqui, gente, é o epóxi, tá? É o duro epóxi. E aí eu coloquei aqui, ó, lá dentro, né, a parte bonita do couro, eu virei para cima, e ficou a parte de baixo, que é o avesso do couro para cá, ó, não fui, tá, tomo, eu estou, ah, anjinho acorda, então aqui, ó, tá vendo? O que que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou começar a picotar isso aqui, parecendo uma escadinha, tá? Então você vai fazer isso aqui, só que você não chega até o final, tá, gente? Eu vou mostrar, vou cortar aqui, e vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó, eu não chego até a base, ó, deixa eu pegar um, ó, tá vendo aqui, ó, que fica um espacinho aqui, porque depois nós vamos dobrar isso aqui, se eu cortar muito, lá rente, tá vendo? Rente até aqui, o que acontece? Vai aparecer esse picote aqui, e não fica legal, tá bom? A base de Durepox, ou Araldite, isso, é, 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 porque Durepox é a marca, né, gente? Mas é Epox, a gente fala Epox, qualquer massa, gente, que endureça, e que possa molhar, tá? Pode ser o Durepox, que eu acho mais fácil de encontrar, pode ser o Polimer Clay, que é uma massinha para quem faz escultura, e quando você assa ela, você, ela, endurece igual a pedra, ó, tem um lugar que se chama Polimer, outro se chama Polimer Clay, acho que vai muito de marca também, tá? Ó, então eu estou dando os picotes aqui, gente, vocês estão vendo aí? os picotes, como ele é pequenininho, ele é mais fácil de fazer, vem aqui, ó, já estou chegando lá no final, tá? aí você toma cuidado para não cortar o nó que você fez, tá bom? Porque senão, você não vai conseguir, ó, tá vendo, gente? Ó lá, tá vendo? agora, o que que eu vou usar? Como que eu vou fazer essa cola aqui? Você pode usar, essa aqui, que é a T6000 da TecBond, só que ela demora um pouquinho para secar, tá? Quantos centímetros tem sapatinho? Esther, esse aqui tem três, tá? Eu falo três, gente, é porque a gente mede pela parte interna, que essa aqui é a palmilha, tá? Essa aqui, esse aqui é o que vai estar disponível para vocês, não, esse aqui tem três e meio, tá? Dá para ver aí? Três e meio, tá? E aí, é esse molde que vai estar disponível para vocês, quantos centímetros, já falei, e agora, você pode usar essa aqui da TecBond, a T6000, ou eu uso essa aqui também da TecBond, TecBond pode me patrocinar, gente, manda aí para a TecBond, essa aqui, ó, é uma cola instantânea para couro, ou seja, Marcio, e se eu não achar isso aí, eu posso usar a Super Bonder, que é uma marca? Pode, tá? É que o Super Bonde, às vezes, ele dá uma ressecadinha, ele fica mais duro, esse aqui fica um pouquinho mais maleável, tá bom? Então, o que que eu faço? Vou vir aqui, e vamos começar a fazer a colagem, tá? Por isso que é importante ter essa base aqui, gente. Opa! Ó, vem aqui, seguro, ó, tá vendo? Vou apertar aqui, ó, vou apertar, mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? e assim eu vou fazendo gominho por gominho, tá bom? Vou vindo aqui, pingo a cola, e vou dobrando eles para dentro, tá? No meu caso aqui, essa minha solinha, ela é bem molinha, então, eu indico a vocês que também, a palmilha, né, que eu estou usando, esse couro é mais molinho. Cola de contato também dá certo, isso, também dá certo, tá? Que é a mesma, é uma cola instantânea, é que essa aqui, ela é específica para couro, que na verdade, é só uma, a textura dela que muda, porque ela não, como diz, ela não fica dura. E aí, gente, ó, você vai colando e segurando, tá vendo? Eu vou segurar até secar aqui, ó, ele vai colando, tá? E depois nós vamos colocar a parte da palmilha, palmilha não, da sola mesmo. Então, eu vou colando aqui. Às vezes, eu já, eu já viro três de uma vez, tá, gente? Ó, tá vendo? Tô virando, e aí você segura. Por isso que eu prefiro, é, a cola instantânea, porque ela seca mais rápido. Essa outra aqui, ela seca muito bem, mas ela demora um pouquinho, então, você vai ter que demorar mais tempo segurando. Como a nossa live também não pode ser muito demorada, né? Então, a gente vai fazendo dessa forma, com essa cola mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, se você observar, já tá pegando forma, o nosso mocassi. Ó, agora as três últimas, né, pontinhas aqui. Opa, tô quase colando minha unha aqui. Segura, aperta, e aí vamos esperar um pouquinho, pra poder dar esse contato, tá bom? Gente, tô adorando fazer live aqui no YouTube, vocês estão demais, estão de parabéns, hein? Cadê os dedinhos, gente? Quero ver, cadê? Tem que curtir a live aí, vai lá e aperta, sai do chat, e aperta lá o dedinho, pra dar engajamento, pra gente poder fazer mais live aqui. Aí, gente, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, colei a parte de baixo, tá? Ele vai ficar assim. E aí, gente, te assistindo, grandão, parece que você tá na minha sala. Que legal, Zana. Ó, e aí, gente, tá vendo, ó? Por isso que não pode cortar muito, tá vendo? E aqui, depois, a solinha vai tampar isso aqui. Mas, o que que eu vou fazer, ó? Vou segurar, vou apertar aqui. E nesse momento, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses retalhinhos que sobraram aqui, ou você vai cortar um, e colocar aqui no meio. Porque senão, ele fica mais baixo do que a altura, né, do, como diz? A altura da, da lateralzinha dele. Que é da, da, do pezinho aqui. Então, vou cortar aqui, que eu acho mais prático. Deixa eu ver. aí, aí eu meço aqui, ó. Vamos lá, meninas, vamos dar engajamento nessa live aí. Vamos dar os like aí, vamos dar os dedinhos aí, gente. O dedo não vai cair, não. bom, aí, ó, tá vendo? Eu vou colocar um pedacinho aqui dentro, pra ele me dar volume, pra ele ficar tudo na mesma altura. Tá bom? Então, passo aqui o meu Super Bonder. Maravilhoso. Aliás, não é a cola da Tech Bond, gente, não é Super Bonder, não. É Tech Bond. Ó, aí você segura, tá? Deixa ele secar. E aí, agora você vai usar a sua tirinha. Lembra que eu cortei uma tirinha, ó, do mesmo amarelinho que eu usei a sola, a palmilhinha, tá? A palmilha dele. É isso aí, gente, vamos curtindo aí, aprendendo com a Daniquita, Magda Ribeiro. Meninas, Esther tá falando, faltam três. Gente, que sensacional. Tô adorando vocês aqui nessa live maravilhosa. tá vendo que já pega a forma, gente? Aí, o que que você vai fazer? Você vai agora pegar essa sola, você vai medir certinho aqui, ó, pra ver se ela vai encaixar certinho. Ó, a minha encaixou certinho. e você vai passar a Tecbond, né, a cola instantânea, bem na sola, por toda, até a beiradinha, tá, gente? Que é pra colar bem, porque senão fica abertinha dos lados, então é legal. Então, aqui, ó, dá uma colocadinha com generosidade aí, eu passo por toda a sola, ou você vai usar aquela outra Tecbond ali, que é a T6000, tá? Vai ficar a seu critério. E aí, você vai encaixar aqui. E aí, você vai apertar bem, gente, ó, pra ele colar em todas as áreas, tô olhando aqui, gente, o pessoal tá mandando mensagem aqui no YouTube, tá mandando mensagem no WhatsApp, o que mais? Na borda, isso, olha aqui, gente, aí você aperta bem, tá? É que aqui eu usei um couro bem grossinho, né, que nem eu falei, é um couro mais encorpadinho. Ó, segura bem, tá, pra ele não sair do lugar, e gente, olha, só que aqui, gente, eu cometi uma gafe, né, eu deveria ter colocado isso aqui antes, porque ele ia ficar lá por dentro, mas nós vamos colocar depois, porque olha o charme que dá isso aqui, ó, então o que nós vamos fazer agora? Vamos consertar o erro que o Márcio esqueceu de colocar. Isso aqui, gente, a gente coloca essa faixinha antes de colocar a solinha, tá? porque aí ela fica embutida lá dentro, mas nós vamos fazer uma gambiarra aqui, e vamos colar aqui mesmo, dessa forma, vou só calcular aonde que vai ser, acontece nas melhores famílias, pronto, coloquei bem no cantinho aqui, Edmárcia, calma aí, Edmárcia, ó, tá vendo? Eu coloquei bem no cantinho da sola, só prendi aqui, tá, gente? Pra não dar volume aqui, mas como ele é fininho, o certo era colocar antes, aí você vai vir aqui, dar a volta, e colar na outra ponta aqui, ó, então o que eu vou fazer? Eu vou medir, vou cortar, o tamanho do meu couro, e vou colar na outra pontinha aqui, ó, gente, eu dou só um pinguinho, tá? Ó, tá vendo, gente? Colei do outro lado, olha que charme que fica a tirinha, gente, olha que charme, aí, caso você queira fazer uns detalhes, se você quiser colocar um botãozinho aqui, colocar uma pedrinha de strass, enfim, colocar algum enfeite, como eu coloquei aqui, tá vendo? Aqui tem aquelas, é um metalzinho que você esquenta com aquela caneta, que tem umas taxinhas, eu vou mostrar pra vocês, gente, olha que charme que fica esse mocassinho, ó, opa, colou até aqui, peraí, aqui colou o meu papel, enfim, colou o papelzinho aqui, peraí, que é a sola, deixa eu tirar, gente, olha isso aqui, gente, que maravilhoso fica esse mocassinho, claro, você aí na sua casa, com toda a paciência do mundo, né, vai fazer, olha que coisa linda, gente, que maravilhoso, e essa estampa aqui, tá muito linda, eu sou apaixonado por esse peludinho aqui, né, esse peludinho aqui, pra mim, é sensacional, e aí, gente, esse aqui é o mocassinho que vai caber, no pé, vamos colocar o Joaquim aqui, ó, deixa eu pegar o Joaquim, fala oi, Joaquim, ó, é esse aqui do Joaquim, tá, esse tamanho, gente, olha esse pé, vamos colocar o pé de Joaquim, Joaquim, aguenta aí, que o papai tá fazendo uns testes contigo aqui, gente, olha, que charme, gente, olha isso aqui, vê se não fica lindo, o Joaquim é lindo, né, olha, gente, esse aqui é um futuro projeto, que ele é todo articulado, em que eu vou fazer, olha, gente, o Joaquim, deixa eu tampar a iluminação aqui, porque ele tá bem iluminado, olha como é lindo, dá oi, Joaquim, pra todo mundo, gente, esse é o mocassinho, que vocês vão arrebentar de fazer pras suas bonecas, que fica lindo, que fica maravilhoso, Joaquim, não tiro dele, pensa, você pode, e é um sapatinho, gente, que você usa tanto pra bonequinho menino, quanto pra bonequinha, né, porque você, ó, o Joaquim, ele tá com vermelho, dá um ar mais neve, deixa eu colocar ele aqui bonitinho, e aqui, ó, os nossos bebês, ó, olha que linda, essa arinha, gente, esse curso está sensacional, eu vou agora, neste momento, liberar o link, tá, ó, vou colocar aqui o link, e vou fixar esse link, veja se fixou aí, gente, veja se vocês conseguem depois ter acesso, então, gente, esse é o link, aí, ó, ficou fixado aí, esse é o link, gente, do nosso curso, da Bebê Sarinha e sua turma, eu vou colocar todos aqui, minhas crianças, por mais que a iluminação aí tá, não tá colaborando, tá deixando nossos bebês com a clara, com o rostinho clarinho, ó, esses são, os cinco bebês, né, que vocês vão aprender, né, lá no curso, gente, esse curso, ele tá mais do que especial, opa, caiu o ursinho dela aqui, ele tá mais do que especial, deixa eu pegar a Julinha, tá, então, gente, quem já fez a pré-compra, lá na pré-venda do curso, já está dentro do curso, né, então, esse curso, gente, ele tá maravilhoso, ele tá lindo, é um curso, gente, com muitas horas de vídeo, são mais de 27 vídeos, fora as bonificações, fora as aulas, que nós vamos ter ao vivo, e eu vou ensinar vocês a fazer um look, maravilhoso, para a Bebê Vitória, tá, então, aqui, ó, a Bebê Vitória tem essa roupa, opa, a Julinha caiu, a Bebê Vitória, gente, tem essa roupinha aqui, ó, que é uma calcinha, tá, e é uma blusinha, gente, olha isso, aqui, a blusinha sai, deixa eu tirar a blusinha, gente, olha que charme, essa blusa, e esse corpinho, gente, e esse corpinho, quem aguenta? E essa toquinha, que a gente fez na live, gente, quem aguenta também? Olha, tá tudo amassadinho, o cabelinho dela, gente, esse cabelinho dela aqui, foi feito com lã de tricô, tá, só para vocês verem, então, gente, o que me perguntou, Márcio, e o material? Como que você vai ser? Gente, a partir de amanhã, eu vou estar, além do curso, né, já está agora, pronto para venda, afinal, acredito, que coisa mais linda, obrigado, Magda, já dei meu like, já me inscrevi, que amor, apaixonada, esse curso é um curso maravilhoso, você não vai se arrepender de fazer, gente, para quem quer dar um upgrade, né, tem que dar um passo à frente, um passo a mais, nas suas bonecas, na sua bonecaria, né, essa é uma técnica que eu ensino, não só de feltragem, de modelagem, que eu misturo todos os cursos que eu já fiz da Rússia, enfim, cursos que eu fiz até no Brasil, alguns poucos, mas eu fiz alguns cursos no Brasil, mas a maioria das minhas referências são da Rússia, então, é uma mistura, né, da modelagem do crânio, com amarrações, e a feltragem, que é para dar esse formatinho na boca, no nariz, e é um passo, para você criar a sua metodologia, para você criar a sua forma, e para você criar o perfil da sua boneca, gente, e qual é a bonequeira que não tem o sonho de ter a sua própria boneca, feita por você mesmo, então, com essa técnica, vocês vão poder fazer esses bebês, e vocês vão poder pirar, gente, na maionese, fazer os bebezinhos, ou as bonecas que vocês querem, tá bom? Carla Macedo, juro, juro, são lindos, gente, olha que coisa mais fofa, gente, olha aqui, a estelinha, são todos articulados, tá? São dois tipos de perninha, na verdade, eu ensino três tipos de perninha, para os pequenininhos, e um para a perninha, para a maior, ela tem uma, olha só, uma forma de dobrar o bracinho, a perninha dela dobra, então, tem três formas de você fazer, esses bonequinhos, olha, gente, esse pezinho, pitiquinho, coisa magotosa, gente, eu sou apaixonado pelos pequenininhos, quem já está dentro da turma, né, dessa turma, que comprou na pré-venda, já está lá, sejam todos bem-vindos, já estão tendo acesso, então, se você entra, esse link aqui, já vai estar dando o link, vai lá direto para a página, você vai lá, paga, né, e você já vai ter acesso direto, pagando no cartão, se pagar no boleto, né, vai ter que esperar o boleto compensar, e você já vai ter acesso, direto pela plataforma da Hotmart, tá bom? Então, gente, eu vou estar à disposição de vocês, durante essa semana toda, esse curso vai estar à venda, até segunda-feira, segunda-feira, encerram as vendas desse curso, tá, então, eu estou abrindo o carrinho de vendas hoje, e segunda-feira encerra, porque é para dar tempo das pessoas que recebem um pouco mais, ou virar cartão, enfim, para estar adquirindo o curso, até segunda-feira, então, segunda-feira, lá, por meio-dia, ou, enfim, se eu me der uma luz, assim, até a noite, eu vou estar deixando o curso lá, esse período, para vocês fazerem. Carla Macedo, será que eu consigo? Consegue, com força de vontade, com querer, gente, é só uma questão de prática, uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, gente, no começo, para eu chegar nesse resultado, ó, olha a luz, que linda, eu pratiquei bastante, tá, eu não tinha conhecimento dessa técnica, eu sabia fazer outro tipo de boneca, né, eu aprendi a fazer na boneca mais simples, então, nunca se limitem, tá, gente? Ah, Marcia, é muito difícil, ah, não, não é difícil, é você que vai determinar aonde você quer chegar, então, como eu estou nesse processo de transformação, não só pessoal, como transformação na minha vida profissional, eu estou com umas novidades que eu vou contar para vocês mais lá na frente, né, relacionados a mim, claro, e, enquanto isso, eu estou lançando esse curso, né, para vocês, com todo amor e todo carinho, que eu estou dispondo do meu conhecimento, técnicas, né, que eu aprendi no decorrer desse, é, da história de vida do pequeno Massade, com muito amor e com muito carinho, tá, Marcia Vitória fica em pé? Não, esses bebês não ficam em pé, tá, gente, é um bebê, são bebês para ficar sentado, porque eles são bebês, tá, então, eles não ficam de pé, o de pé já vai ser outro perfil de boneca, que já seriam as crianças, então, tipo essa aqui, né, só que essa aqui foi uma que eu fiz um curso há muito tempo atrás, depois eu só fiz ela e nunca mais, então, para a bebê que ficar de pé, para ela ficar de pé, teria que ter um suporte, tá bom? E aí tem um suporte, que você coloca as bonequinhas, tipo a dele aqui, ó, deixa eu pegar aqui, opa, ó, tá vendo? Esse aqui é um suporte, porque ele também não fica de pé, porque a perninha dele é mole, então, esse suporte que segura ele, se você tiver de suporte, é, no tamanho deles, dá a bebeçarinha, e dá a maiorzinha ali, você consegue deixá-los de pé, tá? Márcia Vitória, tá, o que mais? Gente, vamos fazendo uma pergunta, quem tem dúvida, o que vocês querem saber, o que eu posso esclarecer para vocês, lembrando, que o curso vai estar disponível, é, essa live, até sexta-feira, e mais tarde, eu vou estar colocando o molde, do tamanho, desse tamanho que eu fiz agora, lá no site, tá bom? Gente, eu vou ver se existe a possibilidade, de colocar o link lá no site, não sei, mas o link está aqui, tá? Eu vou deixar esse link lá na bio, do Instagram, para que você possa ter acesso direto, ao curso, você clica lá, já vai para a página de compra, já adquire seu curso, e ponto, já vai, já começar a fazer sua bebeçarinha, nós teremos aula ao vivo, duas aulas ao vivo, tá? Como mentoria para vocês, nesse curso, que eu vou estar, ter uma comunidade fechada, exclusiva, só para essa turma, para a gente tirar dúvida, falar sobre o curso, ter um acesso direto, a minha pessoa, porque eu quero criar uma certa exclusividade, com todas essas turmas, que eu vou criando, tá bom? Maravilhoso essa live, Simone, obrigado, meu amor, eu quero agradecer a todos vocês, o carinho, o amor, sempre, tá? E, enfim, qualquer dúvida, podem me chamar, aqui, no Instagram, eu tirei lá o link do, que tem todas as minhas redes, mas lá, agora está o link do YouTube, e, depois da live aqui, eu vou estar colocando o link, de acesso para a compra direta, o link de compra, gente, é esse, que eu acabei de colocar, que está fixado aí, então, quem quiser, né, estar pelo computador, ou, enfim, depois pode me chamar, se você não tiver o link, que eu mando para você, tá bom? Pode me chamar pelo WhatsApp, meu, quem que, vou até anotar meu WhatsApp aqui para vocês, opa, o guinho, caiu aqui, deixa eu colocar meus bebezinhos de lado, deixa eu colocar aqui, gente, escrever o meu WhatsApp, para vocês, quem quiser me chamar lá, e aí, vocês podem me chamar, tá bom? Ver se foi aí, opa, foi, gente, vou deixar fixado também, será que dá para fixar dois, gente? Qual a validade do curso? Gente, depois de tudo, muita gente me perguntou isso, Márcio, tem a validade? É vitalício, depois de muitas meninas me pedirem, vieram conversar comigo no privado, Márcio, que não sei o que, deixa vitalício, e nananá, gente, o curso é vitalício, tá bom? Então, você vai comprar esse curso, você vai ter acesso durante a sua vida toda, substituir mensagem, tem, ah, gente, eu vou deixar aqui, porque se eu fixar aqui, eu tiro o fixado do outro, tá? Então, aqui, ó, meu telefone está aqui, tá? Então, vocês podem me chamar, o curso, gente, ele está no valor de R$397, você pode parcelar lá na plataforma da Hotmart, se eu não me engano, até em seis vezes que eles parcelam, ou em dez vezes, não sei, eu não lembro direito, vai lá e dá uma olhada, porque você vai, ó, tem gente comprando, gente, vai lá, tem gente adquirindo o curso, parcela o valor do curso, tá? E vocês não vão se arrepeder, gente, você sabe que eu estou aqui direto, de coração aberto para vocês, sabe que eu amo estar aqui presente com vocês, e esse curso aqui, ele realmente é um curso que saiu do meu coração, e aí eu quis dar como um presente para vocês, porque tem gente, ah, Marcelo, elas são muito pequenininhas, eu não sei fazer, eu não tenho habilidade, resolvi o problema, tem a versão maior, da Bebe Sarinha, então você adquire o curso, tá? Tem a garantia lá, está todo especificado para vocês lá, quando vocês entram na plataforma, vocês, quando compram pelo cartão, já tem acesso direto, né, porque já paga, já libera, você já tem acesso direto ao curso. Marcio, quem já comprou, como faz para entrar? Vanessa, você já fez, você comprou na pré-venda, ou você já é aluna do curso anterior? Se você não é, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Porque eu coloquei aqui o WhatsApp, para vocês tirarem as dúvidas comigo. Ilda, deixa eu tirar aqui o negócio, por favor, muda esse horário, pois não aguentei, fiquei, fiquei a ver, aí amanhã, vou dormir, no trabalho, Ilda, pode deixar, vamos fazer assim, vou mudar esse horário, aí eu vou mudar o dia, né, para ficar mais democrático, o final de semana, o que vocês acham? Vou fazer uma enquete com vocês, e tudo, tudo lindo, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, eu vou aguardar todas vocês, nesse curso, que vai estar maravilhoso, gente, vai ser um prazer receber vocês, eu tenho noção de como que eu fico feliz, e hoje, gente, mediante tudo que aconteceu, todas as adversidades, tudo, tinha tudo, gente, tudo para realmente não acontecer, mas, eu estive aqui, eu me mantive forte, me mantive aqui, ó, eu vou, porque é um compromisso com vocês, e é o carinho, que é a forma que eu tenho de retribuir, esse carinho que vocês têm comigo, e vocês também, é a forma de vocês terem, de ter um carinho comigo, por tudo que a gente vem trocando, de ideias, de conversas, das nossas lives, toda terça-feira, às 20 horas, então, essa foi uma live especial, que é a live de lançamento, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mais um curso meu, que é o curso do sapatinho, lembrando que ele vai estar disponível até sexta-feira, então, aproveitem para fazer, para baixar o molde, que vai estar daqui a pouquinho, lá no site, tá bom? O que mais? Não sei qual bebê mais bonito, gente, é todo, Rosana, todos, você quer ficar, você quer, assim, dar vontade de dormir, com tudo assim, ó, eles são lindos, gente, ó, esse é um tipo de perninha, o da Estelinha, é um outro tipo de perninha, porque é uma perninha, gente, que dobra, ó, ela tem uma estrutura dentro, um araminho que ela dobra, tá vendo? E aí você pode ajeitar, o bracinho também, o que mais? A do Huguinho, já é a perninha, desse modelinho, só que sem o araminho que vai dentro. Gente, todo o material eu vou estar disponibilizando essa semana lá no site, tá? Pra quem quiser adquirir, ó, tá vendo a perninha dele, ó? Já é mais molinha, mas ela não fixa, né? Ela não fica dobradinha, só o bracinho dele, que tem o araminho aqui dentro, tá, gente? Até esse araminho, eu disponibilizo a benda, como atreva você fazer os bebês. Tem a lista, no curso vai ter a lista de Márcia, mas a malha, né, que eu uso, é uma malha especial, que é uma malha pra deixar esse aspecto de porcelana, que ela é tipo um neoprene, tá? Lá no curso tem um vídeo, só explicando todo o material, toda a lista de material, e vai ter também o link do site pra quem quiser comprar essa malha, mas pode fazer também, mas pode fazer também com outro tipo de malha, tá? Pode fazer com o cóton, mas pra dar esse aspecto de porcelana, né, você vai ter lá as especificações do material. Feliz por fazer o curso. Ai, que legal, Marta, seja bem-vinda, eu fico muito feliz também. No passado não deu, valeu esperar. Valeu, com certeza, gente, essa turma está mais do que mais, mais do que mais especial, né? Então aqui, ó, vocês vão ter essa oportunidade da bebê maior, todos esses bebês, gente, o cabelo afro, esse cabelo aqui, ó, é feito com lã de tricô, e o cabelo da Sarinha e da Julinha é feito com more hair, tá? E eu também vou estar disponibilizando no site esse cabelo pra quem quiser adquirir, não more hair, mas aquele cabelo que eu fiz na Vitória, lembra? E da Paloma, que a gente fez na live, que é um cabelo natural. Deixa eu pegar a Paloma aqui, gente. Ó, Paloma é o cabelo natural, gente, é o cabelo de carneiro que fica lindo. A Paloma é mega fashion e ela usa essa boininha aqui, ó. Super mega, opa, mega fashion, Paloma. Essa make-up dela aqui, total. Super anos 80 que ela é, né? Vou colocá-la aqui. E, gente, só pra finalizar com vocês, eu quero mostrar pra vocês, apresentar a vocês, Benício, quem aí me acompanha no Instagram e viu Benício, gente? Todo o processo de construção de Benício, gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é Benício. Ele tem, olha, gente, a camisa dele, e esse rabicózinho, olha esses botões, gente. que coisa mais linda. Eu vou fazer uma sessão de fotos com o Benício e vou mostrar pra vocês lá no Instagram, tá? Olha que coisa mais linda. Então, gente, é isso. Foi a nossa live de hoje. Agradecer de fundo do meu coração todos vocês que estiveram aqui, que esperaram e tiveram paciência pra estar aqui comigo hoje. Feliz por poder fazer parte do curso, que carinho que você tem com seus bebês, lindo de ver, tanto amor. Obrigado, Júlia. É lindo, eu amo eles mesmo. Bebês mais lindos da vida, são lindos, Isabel. Vou esperar vocês lá no curso da Bebê Sarin e sua turma, hein? Meu Deus, maravilhoso. Amei o Benício. Benício é lindo. A Paloma também é super moderna, super fashion. Tá bom, gente? Eu quero agradecer o carinho mais uma vez. Um beijo de luz pra vocês. Uma semana abençoada. E qualquer dúvida, gente, me chamem lá no Instagram. Deixei meu contato aí pra vocês, tá bom? Me chamem pelo WhatsApp. E é isso, gente. Foi a nossa live de hoje. Comunho carinho. Beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Daqui a pouco eu tô lá nos stories, né? No Instagram, tá bom? Beijo, 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 gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.